Bom, então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar nos ouvindo. Aqui está começando agora o podcast de Terras Americanas, um oferecimento da Leal, a Liga de Estudos da América Latina, da Unirio. Estamos aqui hoje com o professor Vanderlei Vazelés Ribeiro, professor da Unirio, da Escola de História, doutor e especialista em América Latina. Boa tarde, professor. Passo a palavra para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Juca Kifuri lá no podcast que ele participa. Olha, em primeiro lugar, agradecer. Vocês não me convidaram, vocês me informaram que eu estaria aqui, porque a Liga já tem as suas realizações, ainda que ela seja muito nova, mas vocês já realizaram, porque, embora formalmente eu organize, vocês já realizaram aquele, a nossa jornada de estudos americanos, fizemos a primeira presencial e a segunda foi uma iniciativa de vocês, e é interessante a gente começar a pensar sobre as terras americanas e lembrar principalmente que o Brasil faz parte da América, é uma coisa que a gente sempre se esquece, né? A gente esquece, a gente pensa que não, que tem um muro, assim, em cada fronteira do Brasil com os demais países, e eu acho importantíssimo que a gente comece a pensar sobre isso, não pensar apenas como uma separação, como... A gente só lembra da Argentina quando joga na Copa, né? A gente começar a pensar numa visão mais de totalidade, né? De como parte da América Latina. E aqui também nos acompanhando tem o meu fiel companheiro, Thiago, graduando em história pela Unirio. Dá um oi, Thiago. Olá, olá. Meu nome é, como o Guilherme falou, Thiago, e eu estudo na Unirio. Thiago, Felipe? Isso. E esse é mais um projeto que a gente está tentando desenvolver aqui para levar mais discussões e elevar as discussões que já existem sobre a América Latina. Excelente. Só uma observação, o mais importante, o Thiago apontou uma coisa bem interessante, elevar as discussões, né? Porque às vezes você vê, assim, as pessoas falando as coisas mais absurdas e com muita certeza, né? Então, aqui a gente tem que começar, estamos aqui, por exemplo, a gente pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, né? É, exatamente. E, como disse o Thiago, quem vos fala aqui é o Guilherme, eu sou mestrando em história pela Unirio, e serei aqui o locutor de hoje. Já para iniciar os trabalhos, então, já que esse é nosso primeiro aqui episódio, vou fazer a melhor pergunta de todas, professor Vanderlei. Professor, o que é esse ser? O que é a América Latina? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, isso aí qualquer, isso é importante a gente lembrar para qualquer pessoa, né, que esteja nos ouvindo, é que em história os conceitos, né, as palavras, elas não são naturais. Elas sempre, elas são construídas. O que eu quero dizer com isso? A expressão América Latina, ela foi criada num dado momento. Ela não existiu sempre. Não sempre, quando os índios estavam aqui, antes da chegada dos europeus, ninguém falaria em América Latina. E quando que ela surge? Ela surge na década de 60, 1860, a partir de intelectuais franceses, e por que que eles falam em América Latina? Que a França, segundo o Império Francês, né, de Napoleão III, governou a França de 851 a 1870 como imperador, né, ele foi presidente de 48 a 51, depois ele dá um golpe e se torna imperador. E aí ele, a França está nesse momento num processo de expansão dentro da corrida imperialista da segunda metade do século XIX, ou seja, tentando abarcar territórios, controlar territórios na África, na Ásia, e há o pensamento de se estender para a América Latina. E se na África a ideia era levar a civilização europeia às populações negras, né, a ideia de que os negros eram atrasados, né, e tudo mais, e teria que ser levado à civilização, e aí você fazia aquela disputa de quem vai levar a civilização, quem pode levar melhor, será que é a Inglaterra? Será que é a França? A Alemanha não conseguiu muita coisa não, a Alemanha só teve uma meia dúzia de uns três territórios na África, né, mas se na África havia isso, se na Ásia a ideia seria levar o cristianismo, né, na América Latina, aí você tem um complicador, para os objetivos europeus. Aliás, dois. Primeiro que aqui a maioria dos países já eram independentes desde a década de 1920, com exceção de alguns territórios que ou ficaram na mão europeia até pouco tempo, ou estão na mão dos europeus até hoje. Guiana Francesa, por exemplo, Martinique, Guadalupe, as ilhas do Caribe que estão na mão da Inglaterra. Então, o que os franceses e os intelectuais argumentam? Não. Nós temos condições de estabelecer relações mais, digamos assim, firmes com a América Ibérica, só que na época eles não falavam América Ibérica, com a América Latina, ou seja, a parte que não está controlada nem por Estados Unidos, nem pela Inglaterra, nem pela Holanda, a Holanda tinha lá, a Guiana Holandesa, que hoje você chama Suriname, né, a gente não se dá conta, mas o Canadá até hoje é parte da Inglaterra. A rainha da Inglaterra é a mesma do Canadá até hoje. Mas essa América que a gente chama hoje, poderia chamar de América Ibérica, os franceses dizem, não, essa a gente pode exercer influência. Por quê? Porque nós temos com ela um traço comum, né? Esses países que foram colonizados por Portugal e Espanha, eles são países latinos. É claro que assim, ninguém faz nada em política internacional porque é gente boa, tá? Por exemplo, em 1862, o que os franceses fazem? Aproveitam que o México não estava pagando uma dívida com eles, invadem o México e instalam lá um imperador, o Maximiliano, um duque da Alça se tornou imperador do México. Aliás, eu queria dar uma recomendação ao público que seja nos ouvindo. Por favor, não sejam imperadores no México, não é bom. Os dois últimos aztecas e os dois que foram imperadores no século XIX foram todos executados. Então, não sejam imperadores do México, não é saudável. Bom, se a expedição francesa ao México não foi bem sucedida, como acabei de explicar, o imperador terminou adubando a terra mexicana, fazendo parte do solo, mas culturalmente essa projeção francesa deu alguns resultados. Até a Segunda Guerra Mundial, digamos assim, a língua culta na América Latina, a língua considerada como a língua culta, como a língua para você saber, e a língua das elites, para você falar nos salais e tudo mais, era a língua francesa. culturalmente, até porque isso não veio do nada. Por exemplo, muitos dos nossos filhos de elite iam estudar na Europa. No caso brasileiro, por exemplo, a nossa monarquia tinha muitas conexões com a monarquia francesa. O nosso, por acaso, que é a família Orleans e Bragança. Então, culturalmente, essa projeção francesa deu bons resultados, e o termo América Latina ele ficou sendo bastante utilizado a partir dali para diferenciar exatamente Estados Unidos e Canadá. É até muito interessante que, por exemplo, quando você pega o famoso livro do Eduardo Galeano, As Reis Abertas da América Latina, ele diz assim, olha, mas o subdesenvolvimento não tem nada a ver com a língua que você fala, porque Guiana e as Ilhas do Caribe são tão subdesenvolvidas quanto, né, ou sofrem, ou sofriam com a dependência econômica. E aí, a América Latina passa a ser, para muitos, sinônimo de atraso, sinônimo de subdesenvolvimento, né, para outros, pode significar identidade cultural, você tem vários intelectuais importantes que pensam isso, Dárcio Ribeiro pensa isso, mas, contemporaneamente, o nosso professor Nildo Ricks, lá de Santa Catarina, pensa bastante a América Latina como essa ideia de unidade, e aí tem muitas vezes uma visão política. Agora, sempre lembrando, isso é um conceito, os conceitos, eles são construídos, não é natural, não quer dizer que, tanto que tem trabalhos que dizem história da América Ibérica, só que o termo América Latina pegou, o termo, ele tem, quando eu falo de América Latina, você sabe que eu não estou falando de Canadá, que eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de Haiti, sim, estou falando, e no fundo, no fundo, no fundo, provavelmente, eles não gostam disso não, mas eu estou falando de Guiana inglesa, estou falando das Ilhas Falklands, que os argentinos chamam de Malvinas, então, para definirmos o que é a América Latina, né, é o conjunto de países colonizado por Portugal, Espanha e França, e que compartilha, principalmente, Portugal e Espanha, compartilham determinados aspectos culturais. Agora, detalhe, a vingança da história, né, gente? Os Estados Unidos tomaram metade do México na Guerra de 1948, e hoje, quando você anda na Flórida, quando você anda no Texas, quando você anda na Califórnia, acontecendo no Novo México, você fala espanhol até de ser chica, né, então, tem esses aspectos. Então, a gente pensar na América Latina como esse conjunto. Ah, e uma coisa fundamental, gente, é muito, talvez muitos não gostem, o Brasil faz parte da América Latina. Nossa colonização, isso, para muitos, é uma tristeza danada, colonização ibérica, meu Deus, que coisa triste, por que aconteceu isso? A minha professora do primário falava, ah, se a gente fosse uma colônia holandesa, bom, que eu saiba o Suriname não é nenhuma potência, que eu saiba o Uraçal, não é, que eu saiba a Indonésia, não é assim, não está disputando, assim, os primeiros lugares no ranking de desenvolvimento humano, né, então, a gente tem, então, o Brasil é parte disso, colonização ibérica, tem a pluralidade étnica, que também existe nos Estados Unidos, que é a diferença, talvez, de que lá eles não valorizaram a misteagem, nós valorizamos, né, por muito tempo, então, eu entendo que é fundamental pensarmos o Brasil como parte da América Latina, e detalhe, eles nos pensam assim, quando você vai à Argentina, quando você vai ao Chile, quando você vai à Bolívia, você vai ao Peru, as pessoas que te recebem, veem o Brasil como parte, veem o Brasil como um país que tem muito a contribuir, bom, nesse exato minuto, talvez não tenhamos tanto, né, as posições atuais que a nossa diplomacia tem adotado, mas, isso é o momento que a gente está vivendo, não sei se eu me estendi um pouco demais, mas eu acho que é um pouco por aí que a gente tem que pensar, pensar o Brasil como parte da América Latina, não, que eu falo pra caramba, né, gente, vocês sabem, né, vai lá, a maldição do historiador, professor, relaxa, bom, isso eu aprendi em Cuba, jamais um historiador fala dentro do tempo, vai lá, vai lá, Tiago, sei que você tem uma pergunta aí, polêmica pro Vanderlei, guardada na manga aqui, é, professor, seguindo o nosso cronograma aqui, eu gostaria de entender por que se usa, se usou, né, conquista e não descobrimento? Bom, o termo conquista, ele foi mais usado pelos espanhóis do que pelos portugueses, os portugueses usaram muito mais descobrimento, e aí tem, talvez, duas explicações que a gente pode ter, no caso, primeiro que os espanhóis, eles estavam vindo de um processo, daquilo que eles chamavam de reconquista, né, como vocês sabem, uma parte expressiva do que hoje a gente chama Espanha, passou centenas de anos nas mãos dos árabes, né, nas mãos dos muçulmanos, inclusive uma parte importante de Portugal, né, Portugal praticamente todo ficou na mão dos árabes até a formação do reino português, né, que intensifica o processo de reconquista, que eles chamam de reconquista, né, Então, para os espanhóis, a conquista da América, que vai ser, que é a história, né, o Colombo queria dar uma caramboladinha para chegar nas Índias, ele não contava que tinha um negócio no meio do caminho, né, não estava no programa. Então, nesse caso, para eles, o termo conquista, ele vai ter a ver com o fato de se estar continuando aquilo que eles estavam fazendo. Tem um livro muito legal o autor Felipe Fernandes Arnesto, é estadunidense, apesar do nome. Ele mostra as possibilidades de conquista naquele momento. A China poderia ter feito um processo de conquista na América, no que hoje a gente chama de América, né, eles procuraram chegar ao Egito, navegaram, no começo do século XV. Mas os portugueses e espanhóis tinham mais necessidade disso, né, nem questão de estarem mais apetrechados, mas tinham mais necessidade. Os senhores levando a fé católica, a fé cristã, no caso, o Hernán Cortes chamava de mesquita os templos aztecas. Ele viu mesquita lá nos templos de Tenochtitlã. Se não é Boia Vaca, não é igreja católica, é mesquita. Por que que eles chamam conquista, então? a ideia força era estamos levando a fé cristã, estamos conquistando mercados, estamos conquistando terras. E a palavra conquista para o espanhol não tem nenhum problema. Ainda mais que eles toparam com duas regiões extensas que eles chamaram impérios. Império foi a palavra que eles encontraram para chamar as regiões que eram controladas pelos incas e pelos aztecas. Não era, não tem uma coisa... Agora, e o português? Por que que o português... Ah, detalhe, o termo conquista depois, ele foi proibido o seu uso, tá? Porque você tem uma grita, principalmente Dom Bartolomé de las Casas, que é um freio muito crítico ao processo de conquista espanhol. Aí já Van Hagen, por exemplo, um historiador brasileiro do século XIX, Francisco Adolfo de Van Hagen, o que ele falava? Ah, las Casas é um pseudo-filantropo, ele tinha escravos negros. Isso é uma polêmica bastante grande, porque se a Igreja Católica foi muito crítica em relação à escravidão índia, ela não conseguiu ter essa crítica em relação à escravidão negra. Tinha toda uma discussão se os negros tinham ou não alma, tem todo um questionamento em relação a isso. O fato é que para os portugueses a ideia era outra. A conquista dele já estava mais do que consolidada, não dava para Portugal conquistar nada na Europa, concorda comigo, não dava para conquistar na Espanha. Já tinham expulsado os árabes de território, já tinham seu território todo centralizadinho. No caso do Marrocos, não. Dava para falar em conquista, mas, de fato, para o português teria mais sentido falar em descobrimento ou achamento, como se dizia, porque, de fato, como diz lá o Fernando Pessoa, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. eles foram avançando por áreas que eles, de fato, não conheciam. O espanhol também, mas o espanhol tinha acabado de expulsar os árabes em 1492. O português expulsou os árabes séculos. Então, para o português tinha mais sentido falar em descobrimento. Quem fala em conquista aqui na América portuguesa, aí eu tenho que falar, né? São meus bisavós, os bandeirantes paulistas. Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Se alguém tiver a coragem de procurar o hino da cidade de Presidente Prudente, a cidade foi fundada em 1917. O hino de Prudente fala os bandeirantes que aqui chegaram. O discurso paulista criado mais no século XIX para assimilar o processo de bandeirantismo paulista, especialmente, contra as populações indígenas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, ele tem esse discurso de conquista. Paulista usa, até hoje, o paulista fala, fulano de tal é um bandeirante. Aliás, outro dia, viu, Guilherme, eu comentando com um colega paulista que eu estava pretendendo dar aulas no Chile, ele disse, beleza, você vai ser o nosso bandeirante, vai ser o nosso desbravador, vou entrar lá nos inóspitos sertões de Santiago do Chile, nas vastas solidões da Universidade de Santiago para trabalhar. Para a gente perceber, e esse é um amigo todo de esquerda e tal, até bem mais a minha esquerda, mas essas palavras ficam no vocabulário da gente. Então, para o português tinha mais a ver falar de descobrimento, porque, claro que se você pega lá a carta do Caminha, ele fala, essa vossa nova terra, quer dizer, é conquista, mas tem todo sentido do mundo, português, agora detalhe, a palavra descobrimento para o caso brasileiro indica o seguinte, ele já tinha muita noção de que tinha terra e gente por aqui, porque a palavra descobrimento no começo do século XVI ela tem o sentido de desvelar, tirar o véu que estava cobrindo aquela determinada, aquilo que eu não estava vendo, né? Se eu falo descobrindo, não quer dizer que eu, quer dizer que, poxa, deu aquela calmaria, aquela lenda, a lenda marítima, né? Estava indo lá para a Índia, deu aquela calmaria, o navio não conseguiu andar, mas, ai, que monte bonito. Não, não é bem assim, os caras já tinham muito, até porque se não fosse assim, eles não teriam quase que feito uma guerra contra a Espanha para poder estabelecer o tratado de Tordesilhas, né? Já havia uma noção do que existia por aqui, mas para o português teve mais sentido falar em descobrimento, para o espanhol o termo conquista pega melhor, e ai, as consequências disso, 1492, na República Dominicana, que foi das primeiras ilhas que o Colombo avistou, Colombo foi julgado e condenado. Não sei, aí como eu perco os amigos, não perco a piada, não sei se chegou alguma ordem lá no Tribunal Celestial, mas aqui no Brasil a gente fez toda uma festa no ano 2000 pelos 500 anos, né? Tinha o relógio, a Rede Globo mandou instalar relógios nas principais capitais para a gente marcar quanto tempo faltava para os 500 anos do descobrimento. Eu entendo que não é uma coisa para a gente louvar no sentido antigo que se fazia, né? Oh, não sei o que, os vieram civilizar, o que seria de nós se não fossem os europeus, mas também a gente não precisa demonizar, eu acho que teve todo um sentido, né? quando você lê Veias Abertas do Eduardo Galeno e escreveu em 70, né? Você lê Veias Abertas e você sente assim, 60 anos, 60, né? 60 anos, 60, você sente assim ouvindo os Beatles, vendo os rapazes com a calça à boca de sino, né? Mas, aí é que está a importância da gente ter uma análise em história mais ou menos ponderada, mais ou menos equilibrada. É claro, foi um processo de conquista, sim, não tem conquistador gente boa, não existe, Estados Unidos quando avançaram contra terras indígenas no Oeste, não brincaram em serviço, arrasaram e depois ainda passaram um século vendendo para nós os filmes de mocinho de Oeste, né? Aí depois quando acharam que não estava dando mais dinheiro o Veneiro Dança com Lobos, que eu recomendo assistirem, foi muito legal, Kevin Costner, que é justamente o que é o Dança com Lobos? É um Estadão que sai do meio da Guerra Civil Americana e adere aos índios para resistir. Primeiro ele participa de uma guerra entre etnias indígenas, né? E aí ele fala essa guerra bacana, aqui não está uma luta por território, uma luta por recursos naturais, essa guerra, essa que é a guerra que eu quero participar. E depois ele participa da resistência às ações de conquista do Oeste pelos silks. Então, é a gente pensar isso com um certo equilíbrio. Agora, usar o termo conquista, sim, usar o termo conquista, mesmo para o caso brasileiro, nós podemos usar o termo conquista sem o menor problema. É um das populações, aqui nós não tínhamos nenhum império inca, nenhum império oasteca, era uma montoeira de etnias esparramada pelo que hoje a gente chama de bravil, né? Nesse sentido, até o português poderia dizer, olha, mas se o país é unificado, foi a partir da nossa intervenção. Foi. Não há problema nenhum. Isso não tira o grau de violência, o grau de ação pesadíssima contra as populações que aqui viviam. Isso aí não tem, sabe, os caras, a língua predominante, a língua deles não era respeitada, a religião deles não era respeitada, como todo conquistador faz. Isso aqui não conheço, nem um conquistador que chega assim, Oi, boa tarde, tudo bem com você? Eu vim aqui para ocupar a sua terra, mas seja bacana, está tudo bem? Não. Aliás, sobre conquistas, se vocês me permitem uma curiosidade. Teve um país no século 16, 17 que resistiu ao processo de conquista. Vocês sabem qual foi? Não. Japão. Os portugueses foram para o Japão no século 16. Os jesuítas criaram uma base territorial em Nagasaki, só que a monarquia japonesa começou a viver um processo de centralização e aí, bem, jesuítas foram expulsos em 1641, se não estiver equivocado, voltaram no ano seguinte e só dois sobreviveram com uma missão, ir a Macau, na China, avisar para os colegas jesuítas que não era bom, não era legal. E o Japão se fechou, só vai se reabrir no século 19, aí, com uma ação da marinha estadunidense, mesmo assim, eles aproveitaram em favor deles. Claro que é um processo totalmente diferente, o Japão já tinha uma tecnologia bastante desenvolvida, era uma outra história, né, mas só para a gente saber que houve quem resistisse e colocou os jesuítas para correr. Então, podemos usar o termo conquista sem o menor problema, quando a gente usar conquista, a gente não está xingando ninguém, não estamos chamando ninguém de feio, apenas estamos dizendo, olha, houve um processo, havia populações aqui que moravam aqui, que viviam aqui, que foram subordinadas, que foram derrotadas, que foram, sim, escravizadas, embora a escravidão indígena formalmente fosse proibida, em 1609, quando Portugal estava unida e Espanha, na União Ibérica, ela foi proibida, mas a escravidão existiu até o século 20, na encolha, né, até o professor Anderson, ele contava uma história bem interessante, que ele estuda os padres negros, né, para o senhor Anderson, que dá aula aqui de história moderna, eu perguntei, Anderson, e padre índio? Ele falou, ele falou, padre índio é complicado, porque, como a escravidão indígena era proibida, muitas vezes, os índios eram registrados como negros, ou seja, os índios eram registrados como negros, que a escravidão negra estava permitida, então você tem essas questões, né? E aproveitando o rumo da prosa, professor Vanderlei, o que você pode falar para a gente aí sobre os mecanismos da conquista, porque a gente tende a ver que em determinados momentos é dado um peso muito grande a tecnologia, né, como se tivesse sido uma, aquilo que, um fator determinante, quando a gente estuda, a gente vê que é um processo bem mais complexo, e da forma usual, parece que a tecnologia, além de ter sido um fator determinante, os povos originários aceitaram tudo de muito bom grado, né, quase lavando os pés, reconhecendo. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o processo, primeiro que a gente tem, por exemplo, Os Incas no Peru, que é o que eu estudo mais, né, tem um livro muito legal de uma autora chamada Marina Suluaga Mendonça, chama-se A Conquista Negociada, é um baita livro, esse danado desse livro, o que que ela mostra? Os Incas foram chamados pelos espanhóis de império, e não sem razão, por quê? Os Incas, eles ocupavam a maior parte do que hoje você chama de Peru, de Equador, da Bolívia, uns tasquinhos do Chile até Santiago, uns pedaços da Argentina. Os Incas, originalmente, eles estavam em Cusco, tá, que para eles era o centro do mundo. Agora, uma pergunta, Guilherme e Tiago, os Incas eram uma etnia, uma etnia entre outras que existiam. Vocês acham que nessas áreas que os Incas conquistaram, eles chegaram assim, Oi, boa noite, tudo bem com você? Olha, a gente veio aqui que nós precisamos que vocês trabalhem para a gente, nós precisamos também usar a terra de vocês. Vocês podem até manter coisas da religião de vocês, mas vocês têm que seguir a nossa, porque a nossa é que é a certa. Mas, olha, tudo bem, tá, a gente veio aqui na boa, viemos em paz. Vocês acham que foi assim? Os Incas, quando encontraram resistência, passaram o rodo, os Mapuches, no Chile, eles são conhecidos porque antes resistiram aos espanhóis, e resistiram aos espanhóis, e só foram derrotados no século XIX pelo exército chileno, quando o exército chileno passa a usar as armas de repetição, aqui sim a tecnologia teve seu peso, mas os Mapuches primeiro resistiram aos Incas. Olha, vocês chegam aí, até Santiago, tudo bem, de Santiago para onde hoje é Santiago, né, gente? aliás, a primeira fundação de Santiago foi destruída por uma revolta local, né? O que que ocorreu, por que que os espanhóis conquistaram com tanta facilidade? Do ponto de vista das elites, no caso do Incaico, havia uma disputa entre o Atalapa e o Ascar, quando eu falo, para saber quem que sucederia, né? ou o Inca morto. E essa disputa era, claro, que envolvia, né, as elites locais, praticamente todas. Isso facilitou muito a vida do nosso querido Francisco Pissarro. Entre os Astecas, havia toda uma visão mística, né, de que chegaria o antigo deus dos Maias do leste. Então, os caras brancão, montado naquela coisa que eles tinham uma certa dificuldade de saber o que que era. os caras eram da altura dos tetos, enormes, né? Ainda por cima, fazia aqueles trovões horríveis que matavam a gente. Estão falando de armas de fogo. Então, teve esse peso. Mas, também, em relação aos Astecas, houve esse problema, né? Os Astecas também conquistavam povos em torno e os espanhóis apoiavam esses povos contra os Astecas, dentro daquilo que a gente chama inimigo do meu, inimigo é meu amigo. Aqui, no Rio de Janeiro, portugueses e franceses contaram com o apoio de etnias locais. Tem combate aqui com oito mil pessoas. É século XVI. Aí, se você me permite, tem uma brincadeira, só para a gente não pensar que o Rio de Janeiro ficou violento assim, de uma hora para outra. Não, é claro que eu estou brincando, não tem nada a ver isso. Acho que eu não devia ter flecha perdida naquela época, né? Acredito que não. Mas, o fato é que você tem um processo de conquista que ele só se consolida porque ele tem apoio de grupos locais. Aí, quem for moralista, vai dizer assim para mim, ah, Vanderlei, então, houve uma traição. Eu tenho um livro que fala isso, a corrupção da diligência indígena desde 1492. Não, Pedro Bó, não, não foi traição. Ninguém traiu os incas. Se o inca tinha conquistado aquela determinada região, aquele determinado povo não estava satisfeito com os incas, claro que se chega alguém que eu entendo que é mais forte com o inca, eu vou apoiá-lo. Inclusive, tem uma coisa interessante, Guilherme, que na América Hispânica isso é muito forte. Os espanhóis reconheciam as comunidades indígenas nas áreas que prestaram apoio a eles contra os impérios. Os tlaxcaltecas, entre os aztecas, houve populações entre os incas também, no caso dos Mapuche que não prestaram serviço, em 1641, os espanhóis não tiveram outro remédio. Fizeram um acordo. Olha, você jura que você não passa desse lado aqui do Rio Bilbiu? Você não passa para cá? Eu também não vou passar para aí. Os Mapuche foram o único povo, pelo menos que eu conheço, que conseguiu parar o processo de conquista espanhol. Então, são coisas que a gente tem que levar em conta para a gente não analisar a história de uma forma maniqueísta. Aqui está o bonzinho, ali está o malzinho. Isso não significa que a gente não vá destacar o grau de violação, que a gente não vá entender que a própria questão da... O próprio Gilberto Freire, que é vendido como alguém que mostrou a colonização portuguesa como uma colonização mais branda, mas ele mesmo fala, né? A iniciação sexual do jovem branco de engenho era com o escravo negro, às vezes, com o escravo negro também, visto como coisa. Então, são coisas que a gente tem que levar em conta, porque uma coisa que a gente não deve fazer quando analisa história, história de sociologia, é análise binária, né? Eu juro que eu não vou cantar, porque se eu cantar, o Guilherme nunca mais faz podcast comigo, eu sou desafinado falando. Mas tinha um desenho na minha infância, na minha adolescência, do Rimei, se procurar no YouTube, vocês encontram. Talvez encontre até dublado. E aí, quem tem mais de 40 lembra, tinha um mago, o corpo, que aí ele tinha uma musiquinha que ele cantava, o bem vence o mal, espanto temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. Isso está bem na musiquinha do corpo, mas na nossa análise, não. Para a gente analisar qualquer coisa, não é assim que a gente pontua. Então, pensar esse processo de conquista como um processo que teve um apoio local, que teve gente que concordou, sim, localmente, mas não concordou, porque foram caixadores, meu Deus do céu. Não. Entenderam que era melhor para eles naquele contexto. Às vezes, você cai. E aí, isso também cai numa outra coisa, que a gente, quando vai analisar nossas populações indígenas, entender a nossa população indígena como gente de carne e osso. E gente de carne e osso é capaz de fazer coisas que eu, às vezes, não gostaria. Agora mesmo, por exemplo, uma coisa que agora se fala, tem grupos que fazem muitas acusações aos chineses, o chinês espalhou esse vírus maldito para quebrar o capitalismo. Olha, bom, o sistema capitalista, infelizmente, ele tem funcionado na base do quem pode mais chorar menos. A China sofreu o peso do imperialismo séculos desafio. Uai, se eles têm uma oportunidade de fazer, por quê? Por que não, né? Então, é aquela história, não tem... Luta internacional não tem ética. São essas coisas que a gente tem que levar em conta para fazer uma análise ponderada dos processos históricos. Então, o processo de conquista... Agora, é lógico, viu, Guilherme? O peso da tecnologia ali foi grande e para o processo de redução populacional, já que estão em tempo de Covid, né? O peso das doenças foi grande, sim. Aí não foi nem sacanagem, não. É porque essas populações da América, elas passaram milênios isoladas do resto do mundo. Ninguém carambolava por aqui. Então, quando esse pessoal europeu chegou, trouxeram varíola, trouxeram cifres, trouxeram tuberculose, várias doenças que não existiam aqui e que essas populações não tinham literalmente anticorpos, né? Então, por isso, aí sim, não necessariamente... É claro que houve situações, por exemplo, palmares, o quilombo dos palmares, dá registro de que se colocou roupa com tifo para dentro do quilombo para poder contaminar as populações e torná-las mais fracas, né? Para a guerra. Mas aí também tem um detalhe, não necessariamente aquelas populações, não se trata de um primeiro contato, né? Então, esses contatos, eles foram, nesse sentido, eles foram muito devastadores, né? Houve, sim, um aumento de abortos, as nossas índias, as nossas autóctones, né? Os países tinham as técnicas de aborto e eu estou dizendo isso, aí o cara que, aí o cara que tem horror de população indígena, tá vendo? As índias abortavam. Gente, o que você faria num processo daqueles? Porque o processo de conquista foi um processo de extrema violência, né? Você geraria, aí independente do que você pensa ou deixa de pensar de aborto hoje, né? Você tem que pensar no contexto que elas estavam vivendo, aquele momento, independente do que a gente pense nos dias de hoje. Então, isso foi importante para a redução populacional, as doenças e, digamos assim, a redução dos nascimentos foram muito importantes para a redução das populações indígenas. Beleza? É, professor, eu acho que a gente já está terminando aqui. Eu não sei... Na verdade, tem a última pergunta, pergunta super importante também. para a gente poder comparar o processo de conquista da América Latina com o da América do Norte, né? Porque parece muito também que ele acontece quase que bem posteriormente, né? Como você tinha dito, a corrida para o Oeste parece que é nesse momento que os Estados Unidos vai começar a pressionar as populações indígenas que, de certa forma, eram consideradas entre aspas nações independentes ainda no processo de formação e amadurecimento político? Bom, não. Vamos por partes, como diria o Raposo Tavares, bandeirante que dá nome à estrada que liga presidente prudente à minha cidade ao resto do mundo, né? Vamos por partes, como diz o escortejador. Vamos lá. A Inglaterra também tentou fazer o processo dela de conquista e fez. Só que a diferença do processo de conquista da América do Norte para o nosso e, agora, aí tem uma coisa importante, a diferença do processo sobre o Canadá eu não vou falar, tá? Porque, honestamente, eu não conheço. Eu não vou... E aí tem uma fala que eu acho muito importante, né? De um presidente socialista espanhol. se cada espanhol falar o que sabe sobre o que sabe e só sobre o que sabe a gente faz um grande silêncio na Espanha. Mas, num processo de conquista daquilo que hoje a gente chama de Estados Unidos, eu tenho um processo meio bifurcado. as famosas colônias do norte, do centro, que elas são conquistadas por dissidentes religiosos da Inglaterra, que o apoio que o governo inglês deu para eles foi, vai, vai, você é católico? Vai com Nossa Senhora, funda a Maryland e não me apareça nunca mais aqui. Você é puritano? Vai! e aí você tem uma convivência com as populações indígenas um pouco mais pacífica, porque eles precisavam dessas populações indígenas. Mas, olha só, nas partes mais do sul, né, nas partes mais ao sul, esse processo já foi um pouco diferente, porque você tem a escravidão no sul, porque eram áreas que, como o Brasil, podiam produzir gêneros tropicais. Então, o que hoje eu chamo de sul dos Estados Unidos, essa parte de... Eu esqueço daquelas colônias que a gente aprende lá na Tietêpeca, né? Mas você, essa parte do sul, não estou falando do sul, da Lusiana, da Flórida, que isso tudo é conquista depois do século XIX, eu falo daquela área anterior. ela já tem com a Inglaterra uma relação de dependência mais estreita em relação a que tinha o norte e o centro. Uma diferença muito importante também é que a Inglaterra, em relação ao norte, às colônias americanas, ela mantinha o que eles chamavam de salutar e negligência, ou seja, deixem eles lá, não vamos cobrar imposto, não vamos, sabe? Olha, eles estão fazendo comércio triangular, eles compram escravos na África, vendem em troca de açúcar para o Caribe, né? Pegam açúcar, trazem lá para o sul e vendem para a Inglaterra. Ah, deixem de lá. Só que aí tem o problema da guerra dos sete anos, que envolve a Europa inteira, Os 756 também se dá aqui na América, ex-colonos com apoio de processos indígenas, tomam uma caçambola de territórios da França e da Espanha e, como diz uma música brega que eu gostava muito, é isso que a gente ganha quando entrega o coração, né? Os ingleses resolveram cobrar todos os impostos do mundo. Deu independência, né? Então, esse, agora, o processo espanhol é totalmente diferente. Por quê? Os espanhóis encontraram tudo o que eles queriam logo no começo. Ouro, prata, outros metais, área para produção de gêneros tropicais um pouco mais tarde. Então, daí aquela extinção que hoje é mais contestada entre colônias de exploração e colônias de povoamento. Primeiro que é uma bobagem falar na América do Norte como colônia de povoamento, porque vocês concordam comigo que já tinham populações indígenas lá, né? Então, tem esse detalhe. Segundo, que no caso da América Hispânica, então, o domínio da metrópole foi muito mais rigoroso, né? Agora, detalhe, os colonos do Norte e do Centro têm uma outra diferença. Eles não se mesclavam, tanto que, daí que nos Estados Unidos você tem, até hoje, o princípio de uma gota de sangue, O cidadão tem uma gota de sangue negro, é considerado negro, né? Você tem até hoje esse princípio. Isso justificou, não voto, todas as exclusões que houve depois da Guerra Civil. Processo de conquista do Oeste, ele se dá já com os Estados Unidos independentes, né? Aí é que se tem, porque eles passam a tentar se expandir, por quê? Principalmente para expandir a escravidão. Não é tanto o Norte que faz a expansão para o Oeste, é o Sul. Por que que eles fazem a expansão da escravidão? Para poder produzir algodão para atender as fábricas inglesas. Daí que eles avançam contra populações indígenas, né? Que eram consideradas nações, com 32 aspas, quer dizer, não são nações como a gente entende hoje, né? Mas tinham lá o seu espaço, a sua autonomia. Então, de fato, esse processo, ele só vai se dar no século XIX, ao passo que, no caso da Espanha, ele se dá, e uma outra coisa importante, o inglês que vai para a América do Norte, ele vai com família. Ele vai sabendo que não é para voltar para casa. Já o espanhol, o português, ele tinha, pelo menos, o sonho de voltar. A maioria não voltou pitomba nenhuma. Mas sonhar não custava nada, né? Vou para o Brasil ficar rico. Nas Minas do Ouro. Teve um momento em Portugal que eles proibiram, olha, inimiga ninguém para o Brasil, porque vai ficar despovoado. Aliás, só para fechar, eu brinco com o professor Gonçalo, né? Que hoje em dia tem muito brasileiro porque eu brinco com ele. Gonçalo, nós vamos colonizar Portugal. Gonçalo, já colonizam o Vanderlei. Então, são essas as diferenças, né? Muito assim, a grosso modo. O colono inglês que vai para a América do Norte, ele pode continuar se sentindo inglês, ele se declara inglês na América, mas ele vai sabendo que é para ficar. então ele já tem uma certa autonomia face à metrópole, né? E convive com as populações indígenas num primeiro momento. Depois, é claro, quando o pau cantava, farem a pouca, pirão do colonizador primeiro, é lógico, né? Mas isso a mais a médio prazo. No caso aqui, não, né? Assim como no nosso caso, quando o bandeirante paulista foi, os bandeirantes foram nossos primeiros, é um paulista mais fanático, fica brabo comigo. Os bandeirantes foram nossos primeiros sequestradores que o Brasil tinha. Bandeira de caça ao índio. Ir para o Rio Grande do Sul, para Mato Grosso, para o Paraguai, pegar uma caçambola de índio, vender como escravo na Bahia, outra vez como escravo para São Paulo. Simples assim, né? Então, são esses processos que a gente está estudando, né? Que a gente pensa, né? O processo histórico tem que ser visto, vistas essas diferenças, essas pontuações, esse tipo de análise. Certo? Certo, professor. Uma coisa também que eu acho interessante, aqui, dá mais ênfase à ação do Estado, né? e lá, dá mais ênfase às questões empresariais que tinham. Aqui, não, é claro que isso também, Tiago, tem um pouco, tem um autor que eu gosto muito dele, ele é péssimo historiador, mas é bom sociólogo, o G7 Souza. quando ele fala de história, ele se escolheu para tudo, mas como sociólogo ele é muito bom. Tem um pouco de mito aqui nessa história, tá, Tiago? Isso é uma visão que o estadunidense projeta muito. Por exemplo, vocês lembram da guerra do Iraque, 2003? Né? O Iraque tem arma química, o Iraque vai destruir o mundo, temos que invadir o Iraque, e tal. Vocês sabem as empresas de quem foram, digamos assim, ganharam a licitação para fazer a obra de reconstrução do Iraque? Dick Cheney, se ninguém lembra, era o vice-presidente da República. Só para ele não ficar pensando que é muito assim, quer dizer, é claro que a gente tem, sim, uma práxis de esperar mais do Estado, tá, isso, a gente, é verdade, a gente espera mais do Estado, mas, por outro lado, isso não significa que os Estados aqui, no caso, estadunidense, que não haja intervenção, só que, a grande diferença deles para nós é que eles têm uma tradição de federalismo muito mais enraizada, né, eles têm uma tradição. Lá, o governador de Nova York diz, estamos em época de Covid, ninguém vai sair e a Suprema Corte não vai entrar no circuito, né, lá os Estados têm até uma, eu não sou muito fã disso não, tá, mas tem gente que gosta, lá o Estado pode dizer, tem pena de morte? O outro diz, não, não tem, né, aqui não, aqui nós temos uma perspectiva mais centralista na nossa organização, né, tanto que o senhor presidente da República, por exemplo, quando ele era candidato, ele dizia mais Brasil menos Brasília, agora ele não gosta muito quando os governadores tomam medidas com as coisas, ele não concorda em relação à Covid. Então, você tem aqui uma perspectiva muito mais centralista, construída em Portugal, mas reafirmada no Império e mais reafirmada ainda sob Getúlio Vargas, o Chile também é assim, na Argentina se diz, Deus está em toda parte, mas ele te atende em Buenos Aires. Então, você tem essa situação, não tanto, tem um pouco de mito, essa ideia de que nos Estados Unidos necessariamente há iniciativa privada, faz tudo e não depende, claro, eles têm, até porque a Inglaterra mandou para lá e disse, olha, vai e não me apareça. Então, isso tem uma tradição mais autônoma, tudo bem, mas isso não significa que o Estado não intervém, isso não significa que não haja regulações, isso não significa que a iniciativa privada não se apoie muito no Estado quando ela entende ser necessária. Entendido, professor. eu acho que é acho que é isso, isso tudão. Isso tudão. Será que você pode dar algumas recomendações, professor, de leitura para a gente? Ah, posso. Além do que você já fez durante o programa? Ah, não, não. Não, leitura, não, e é isso que é muito importante, olha só. hoje em dia, antes de tudo, deixa eu fazer um papinho de tiro de 50 anos aqui, que é o que eu sou mesmo, então posso fazer, né? Olha só, quem ouvir esse podcast, lembre-se, por favor, história a gente não faz sem leitura. Isso aqui que eu fiz, é uma bola, isso aqui que eu fiz, é um apanhado muito geral a partir das perguntas de vocês. Então tem que ler para poder fazer as coisas fluírem. Então, Conquista da América, diz Retan Todorov, é bastante importante. Se você quer comparar as sociedades da América do Norte com as nossas, pode ler O Espelho de Próspero, de Richard Morse, né? Um livro que é muito, uma, eu citei, outra, tem um, tem um outro, que você tem, por exemplo, é a civilização asteca de Jacques Sostelle, tá? A civilização inca de Henri Favre, para a gente entender que existia a América antes do processo de conquista, pelo amor de Deus. A civilização maia de Jam, Coldrop, tá? Para a gente saber que existiam populações aqui antes da, aí sim, da conquista europeia, né? Então, você pensar isso, para o caso brasileiro, sempre aquela trindade do mal, né? Aquela gente, aliás, aquele quarteto maligno. Gilberto Freire, Casa Grande, sem zala, sempre, né? Sérgio Buarque, Raiz do Brasil, o Raimundo Faura, os donos do poder, e o meu guia espiritual, Caio Prado Júnior, que está aqui presente nesse momento, formação do Brasil contemporâneo. Esses quatro são clássicos, mas eles nos ajudam muito a pensar, claro, todo livro de história, ele é datado. Às vezes, você fala, ah, o livro de fulano é datado. Claro, você escreve no seu tempo, né? Mas, são reflexões que elas continuam várias, os livros escritos de década de 30, 40, ou faúra de 58, são livros extremamente vários. E também, para a gente pensar um pouquinho o processo de conquista em relação a questões indígenas, que é tão desprezado, eu recomendo, super recomendo Negros da Terra, de John Manuel Monteiro. É um estadunidense de origem portuguesa que estudou os índios brasileiros. Infelizmente, ele fez a safadeza de morrer muito jovem que a gente precisava dele. Ah, e antes que eu vá embora, o trato dos viventes do Luiz Felipe de Alencastro é sobre a formação da escravidão e do tráfico escravo que ele mostra como a América portuguesa estava muito mais relacionada com Angola, com Moçambique, do que propriamente com a Europa, e como esse tráfico, viu, Tiago, respondendo um pouco a sua pergunta, e completando a outra face do mito, o nosso traficante de escravo aqui do Rio de Salvador e de Recife, ele não perguntava para o português se ele queria ou não fazer tráfico, ele ia por conta dele mesmo, você ia direto em Angola, lá contratava os pombeiros, que era quem trazia os escravos do interior, é um baita livro, é livro para você ter em casa, é livro de consulta, tá bom? Então, é isso que me vem à mente nesse momento. Ótimo, só clássico. Para você ver, aí você lê tudo e você vai ficar sabendo só o básico. E daqui a 50 anos vai ter coisa nova, a beleza da história é essa, a beleza da história é que daqui a 50 anos alguém vai trabalhar essas mesmas fontes, vai dizer assim, olha, mas o autor tal ele não percebeu isso assim, assim, assim. Então, o barato do trabalho histórico é justamente esse. A história não é uma coisa que ela fica sedimentada, aí o pessoal mais conservador fala, aí no Brasil até o passado é incerto. É sim, o passado é incerto para caramba, porque sempre alguém pode pesquisar ou fontes novas ou ângulos novos. É aí que é o barato. Isso, então, vários arcabouços teóricos aí, além de América Latina, isso aqui é teoria da história também. Queria agradecer mais uma vez a você, professor Wendelley, por estar aqui com a gente hoje, a vocês ouvintes, queria dizer que todas as nossas informações aí, Instagram, contatos, estarão na descrição deste humilde podcast. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, voltamos a qualquer hora. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas. Boa noite, boa tarde, 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 boa tarde,